2017 foi um ano bem difícil foi um ano que o João chegou e a chegada de um bebê é sempre bem complicado mas foi um ano de muitas bênçãos, muitas coisas boas foi um ano maravilhoso fizemos amigos especiais que foram embora de repente se mudaram para outro continente eu também viajei com a minha família não para muito longe mas viajamos para encontrar pessoas muito especiais pessoas que agora fazem parte da nossa família para sempre pessoas que viveram com a gente momentos incríveis, momentos inesquecíveis esse ano eu cuidei do que era sagrado para mim me concentrei no que é sagrado, no que é mais importante hoje é aniversário de quem? da mamãe te amo mamãe, feliz aniversário esse ano eu encontrei fragmentos do meu passado fragmentos do que eu fui um dia algumas obras são indecifráveis visualmente mas nós sabemos exatamente o que elas significam na verdade elas são prenúncios de mudanças que estão para chegar de repente, tudo muda todo o contexto da sua vida se transforma e você descobre que você pode ser mais feliz do que você já é no meio de tudo isso, as coisas continuaram acontecendo as aventuras, os passeios a vida não para eu me casei em 2017 finalmente, casei com uma mulher que eu amo que eu amo muito fiquei mais velho continuei vivendo coisas com a minha família sai, sai correndo oh meu Deus não tá bom pôs nada não no não não nem 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 E continuei vivendo aventuras Com as pessoas que eu amo Finalmente voltei a ter natais especiais E finais de ano especiais Eu fui muito feliz esse ano Muito feliz Chegamos em Cuiabá O Papai Noel ganhando a gente Eu não estou podendo beber Estou tomando corticosteroide Infelizmente a vida para mim está mais difícil Nessas férias Estou tendo que tomar só Coca-Cola Qual é o nome? É um corte e chama Tomahawk Fica quietinho Aqui em Cuiabá Com o Eduardo Canema Falei para vocês que eu ia filmar Comecei tarde Mas comecei Tiagão A gente está tomando Ipa Mas não toma não Cerveja é Skol Cerveja é boa Skol Não toma isso aqui não E também fazendo um churrasco Uma churrasqueira a gás Uma churrasqueira boa é de carvão Não come isso aqui não A de carvão Não é A Weber É ruim Os americanos são burros Eles não sabem Essas coisas Tá bom? A brincadeira tem que ficar sério Não pode rir Né? Ô Titio Tiago Dá uma olhada no que eu e a Helena Vamos fazer agora E no meio de tanta coisa que aconteceu Ainda deu tempo para incrementar o Natal das crianças E eis que eu me tornei Papai Noel A Helena foi a primeira que se escondeu Pode se esconder, gente? Pode se esconder, gente? Pode se esconder, gente? Querido, gente! Eu vou fingir que eu tô... Eu vou fingir que eu tô mimindo Cadê o Rodrigo? Foi de manhã? Não acredito Ô meu Deus Vamos esperar o Rodrigo Oi Ah, então tá, então tá Não, 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 não Tá aqui, por favor A vizinha falou que já pôs pra passar na casa dela Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Pegou ele Pegou Vem, vem, vem Corre, corre Pegou ele Vem, vem, vem Corre Rosinha Rafa É Oh É Grã F fijar 'll Aaaaah! Aaaaah! Eu posso dizer que eu aproveitei cada minuto da minha vida, que eu aproveitei cada instante Cada lugar que eu fui, cada momento que eu vivi, eu posso dizer que eu aproveitei muito bem para ser feliz do lado da minha família e me dedicar a quem eu amo, mas independente do lugar onde eu estive, dos lugares em que eu passei, das aventuras que eu vivi O mais importante foram as pessoas que estiveram comigo nessa viagem, o mais importante sempre são as pessoas E cada pessoa que passa no seu caminho, deixa uma coisa boa, uma lembrança sempre boa Um abraço, tchau tchau